E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Polvi. Bem-vindo a mais um vídeo de Fall Guys. Hoje a gente vai tentar pegar o nosso nível 8. A partir do nível 9 vai ter muita coisa que eu quero mostrar pra vocês. Relacionada a skins, né? Que a gente vai completar a skin do Pombo. E tem uma skin também que eu tenho que conseguir nessa noite, nessa madrugada, que é a do Reptil, que eu também quero mostrar pra vocês. Ixi, mas se a gente ficar em último aqui vai ser difícil. A gente já se ferrou muito aqui, já. Então só 30 classificados. Vambora que vai dar bom. Vai dar bom. Nu. Ah, aqui não deu 30, não. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, agora ninguém fez graça, não. Ninguém fez graça, não, de... Essa partida começou com menos players, eu parece. Ah, os caras lá se tentando com a coruja. Ok. Ah. Se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é novo pra mim. Nossa. Caraca. Ah, ali é a chegada. Tô tão perto da chegada. Mas alguma coisa tem mais pra caralho. Tô eliminado. Vamos ver se a gente conseguiu XP pra... Pra próximo, hein? Pelo menos. Próximo level 20 XP que a gente precisa. Conseguimos. E vamos equipar. Não muda nada ali, ó. Nível 9 é o pom. Finalmente. Vamos esperar pra gente ver se vai ter nível 9 ou não. Beleza? Então já voltamos. Mais vídeos em breve. Tchau, tchau.